Música Levanta a mão e diga assim, Espírito de revelação, palavra rema, entra dentro de mim e muda minha vida em nome de Jesus Diga para o seu irmão assim, vai ser um churrasco espiritual agora Sem abrir a Bíblia, aqui em 1º Reis, capítulo 19, verso 4, ao verso 8 Mostra assim, Elias porém se foi ao deserto, caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte E disse, basta, tome agora ó Senhor a minha vida, não quero viver mais Pois não sou melhor do que os meus pais Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come Olhou ele e viu junto a cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa E uma botija de água Comeu, bebeu e tornou a dormir Voltou-se uma vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse Elias, levanta-te e come A sua jornada não acaba aqui, o seu caminho será longo Sobremodo longo Levantou-se, pois comeu e bebeu E com a força daquela comida do pão e da água Caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus Amém Irmãos, daqui a pouquinho nós vamos servir a ceia do fortalecimento Para cura de depressão Depressão é ausência de força É ausência de alegria dentro de uma pessoa O profeta Elias, ele era pastor da nação de Israel Pastor Homem Cheio de dons espirituais Homem violento na fé E ele atingiu o grau mais alto da depressão Quando Jezabel decretou a morte dele Ele foge para o deserto Deita debaixo do zimbo e ele fala Senhor, eu não quero morrer na mão Diz Jezabel Tira minha vida do Senhor A vida não tem mais valor para mim Então ele pede a morte E naquele momento Quando ele estava pedindo para morrer Em profunda depressão A Bíblia diz que Jesus desce do céu E traz para ele o pão E a água E Jesus disse para ele uma palavra forte Diz assim Levanta-te O que Jesus falou? Repete aí, vamos lá Levanta-te Porque a sua jornada não acaba aqui Deus te trouxe aqui para você ficar de pé E eu dizer para você A sua jornada não acaba aqui, meu irmão E Jesus disse Coma deste pão E beba dessa água Aquele pão representava Jesus E a água simbolizava o Espírito Santo Que se tornou o alimento O remédio para curar Elias da depressão O pão, Jesus E a água, o Espírito Santo E a Bíblia diz que Quando ele come daquele pão E bebe daquela água Ou seja Quando ele sente a presença de Deus No meio da tragédia No meio do deserto Quando ele é renovado espiritualmente Ele levanta E ele caminha Do ponto que ele estava Até o Monte Sinai Trezentos quilômetros Na força de Jesus O representado pelo pão E na força do Espírito Santo Para lá no Monte Sinai Tem um grande encontro com Deus Agora O que fazer Na hora da tragédia Na hora Da batalha Do sofrimento Este é o grande problema Que as pessoas Não conseguem Saber o que fazer Elias Um grande pastor Diz assim Eu quero morrer Isso é Atitude de um homem Pastor De uma nação Pedir para a morte Então Vai agora Nos hospitais De psiquiatria Nas clínicas Nos consultórios De psiquiatras Psicólogos Analistas Milhares de pessoas Estão Afundadas Em problemas Destruídas Emocionalmente Acabadas Espiritualmente Entregues Ao sofrimento E não sabe O que fazer E fica ali Uma hora Com o psicólogo E aí Como é que está Tudo bem Como é que foi A semana E a pessoa Não sabe O que fazer Na hora Da sua Sexta-feira Da paixão A sexta-feira Da paixão Ela não escolhe Ela pega Pastor Ela pega Bispo Ela pega Apóstolo Ela pega Discípulo Ela pega Gente que vai Para o monte Todo dia Ela pega Gente que Jejua Muito Ela pega Gente que tem Dom de milagres Como Elias Tinha Aí você Pergunta assim Pastor Jerônimo Pastor Mário Me perguntou Um dia assim Você nunca sentiu Depressão? Eu falei assim Para ser sincero Meu pai Meu pai na fé Quase toda semana É difícil Eu passar Uma semana Que eu não Enfrento Uma perseguição Uma coisa Uma coisa Do inferno E que aquilo Me deixa Triste O diabo Ele O diabo Ele Ele está pensando O que eu tenho que fazer Para parar esse homem Esse homem Que ora E tonuzelo Quebrado É curado na hora O que eu tenho que fazer Então o diabo Ele está procurando Se ele Encontrar Uma brecha Se ele não Encontrar Ele tenta Me desistir Desestabilizar E aí eu lembro Daquilo que o meu pai Falou assim Filho Quando você estiver Muito triste Muito abatido Enfrentando O vale Da sombra Da morte Procura sentir A presença De Deus Seja renovado Espiritualmente Porque se não Chega um ponto Que as pessoas Amigas Vão dizer assim Toma um Gadernal Toma um Um Comprimido Aí você começa A tomar um Aí no outro dia Você está Toma mais um Aí você é dependente Do calmante Quantas noites Eu vou só dizer Nos últimos 40 anos Eu fiquei sem dormir E molhando o travesseiro Com lágrimas Quantas noites De insegurança Quantas noites Quantas noites De decepção De angústia Quantas noites De De erros Quantas noites Que eu tive vergonha De mim mesmo Quantas noites Eu não tinha vontade De sair da cama E essa verdade Que aconteceu Com Elias Pode acontecer Com qualquer pessoa Por melhor Que ela seja Por mais de Deus Que ela seja Agora o grande problema É o que fazer Na sexta-feira Da paixão Quando você Enfrentar A sua sexta-feira Da paixão Tem duas pessoas Olhando pra você Deus e o diabo A minha sexta-feira Da paixão Chegou Tô arrasado Eu sou homem De Deus Eu prego O evangelho Eu sou um bom pai Um bom filho Eu não tô entendendo Nada Eu tô sofrendo Muito O que fazer Na sexta-feira Da paixão O que fazer O diabo Está doido Pra você Abrir a boca E chutar o balde Desviar do evangelho Esfriar na fé Mudar de igreja Xingar a família Odiar Pessoas que o diabo Tá usando Pra arrebentar com você Mas do outro lado Deus está Também olhando E Deus está dizendo Filho Eu estou vendo A sua sexta-feira da paixão Muito sofrimento Fica calmo Eu tenho garantido Para você Um domingo de Páscoa Um domingo de Páscoa Só quem é salvo Dá grito de glória Grito de aleluia Páscoa 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 A CIDADE NO BRASIL